Nesse sábado começam as sabatinas do Você Decide 2010. O primeiro sabatinado é o candidato da coligação Miriam Socorro Certo e Tilson Lascimento. Não perca essa batida, vai ao ar no sábado, 8h30 da noite, aqui na TV Barbacena e no Barbacena News. Você Decide 2010, a festa da democracia acontece aqui, na TV Barbacena e no Barbacena News.